Eu sou Elza Mello, sou professora e quero tratar de educação no município de Salvador, entendendo que precisa ser repensada. E para ser repensada, acredito que Olivia Santana, por ser experimentada na luta, por ser pedagoga, por ter sido secretária da educação, conhece profundamente os problemas que afetam a nossa educação no município de Salvador. A primeira questão é em relação à valorização dos profissionais da educação, onde há a necessidade de ter um salário digno para os professores e capacitação permanente para esta categoria. A questão de investimentos nas tecnologias, especialmente nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia e no pós-pandemia. Quero tratar também de projetos de educação que possibilitem os alunos despertar a consciência coletiva sobre a importância das suas raízes culturais, especialmente numa cidade onde sua maioria é negra. Eu quero tratar também da gestão democrática e participativa, onde a comunidade escolar tenha condições de decidir sobre os rumos da educação. A educação de jovens e adultos e idosos, cujas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar na escola na idade própria. E a educação infantil, que traga o desenvolvimento infantil e também oportunize as mães na inserção no mercado de trabalho. Eu quero dizer que a Olívia Santana reúne todas as qualidades para que nossa educação seja transformadora, educação de qualidade para o nosso povo de Salvador. Portanto, os professores estão com a Olívia 65.